Fala galera, como é que vocês estão? De buenas? Eu espero que sim. Bom rapaziada, mais um x1 insano pra vocês de desert. Dessa vez eu escolhi aí um cara que é mobile, só que ele joga muito, mano. O cara pra mim é um pro player, o cara sabe subir capa, mano. Top demais. O cara consegue, mano, apoiar o agachado, movimenta muito bem. Então eu pensei que seria um x1 aí da hora e ele poderia ter ganhado de mim, entendeu? Então rapaziada, vocês já sabem, né? Não esquece de deixar aquele like que vai estar me ajudando demais. Às vezes a gente esquece, não é verdade? Então deixa o like que vai estar me ajudando muito. Quem for novo já se inscreve aí. Queria agradecer a vocês pelos 200k. Estamos rumo a 300k agora, mano. O canal tá indo muito bem, então agradecer a vocês de verdade, de coração mesmo. E segue no Instagram também que é lordff9, beleza? E agora sim, vamos pra partida. Atenção pra você, ligadinho aqui na rede lord. Estamos aqui com uma partida insana. Tá 0x0, lord de um lado e do outro está... Eu esqueci o nome dele porque ele tá com nick de menina, né? Os caras põem nick de menina só pra trolar, mas na verdade não é menina. E o clima tá esquentando ali, o gás tá fechando. Tem que tomar cuidado. O lord cortou pela direita, já garantiu a sua kill, a sua primeira eliminação. E já começa na vantagem. Próxima partida por ali, lord vai avançando. Vai procurando seu inimigo que já encontrou que ele tá ali atrás daquele gel. Então o lord vai cortar pela ponta direita, mas não cortou. Sai da frente, retrovisor. Cortou pela ponta esquerda agora, vai avançando por ali, lord já tá aí daquela combi. Vai procurando seu inimigo por ali. Avançou. Dropou gel. Puxou a sua diga e agora encontrou o inimigo. Ia subir capa, mas não deu. Vai tentar pegar ele por trás. Encontrou o inimigo cara a cara. Lord agora, toma cuidado. Prendeu o inimigo naquele gel. Coloca o gel pra soltar o inimigo que tem que ser amigo. O inimigo parece que é movimentudo. Tem que tomar cuidado, lord. Lord vai retrocedendo. Encontrou o inimigo naquele aberto. O inimigo agora tá rápido. O inimigo tá roxador. Lord cortou pela ponta direita agora. Então agachou. Vai na movimentação caranguejo. Avançou. Dropou gel. Cortou pela ponta direita. Procurou o inimigo. Não achou. Cortou pela ponta direita mais uma vez agora. Encontrou o seu inimigo cara a cara. Dropou aquele gel. Lord toma muito cuidado. Vai de boca não, meu filho. Coloca gel. Vai retrocedendo por ali, lord. Vai voltando. Vai fazendo a rotação. Encontrou o inimigo ali que tá atrás da caixa. Encontrou o inimigo. Subiu aquele capa. Lord vai garantindo a vantagem sobre o seu inimigo. E já está com 2x0. E o clima tá esquentando. O inimigo agora vai ter que reagir. Não pode deixar o lord avançado demais. Porque senão depois vai ficar difícil. Vai ficar complicado. O lord vai ali no aberto. Dropando aquele gel. Deu uma bugada por ali. Tá ouvindo o passo. Não tá nada. Vai voltando por ali. Cortou pela ponta direita. Já viu um gel suspeito ali. Encontrou seu inimigo agora. Cortou pela ponta esquerda. Ele chamou pro capa. Agachou o gel. Retrocedeu. Vai fazendo a rotação. Esperando o inimigo. Agora a nova moda é gel deitado. O lord vai colocando seu gel deitado ali. Cortou pela ponta esquerda. Agora encontrou seu inimigo. Subiu. Clicado pra gel agachado. Vai cortando pela direita. E vai garantindo dessa maneira. 3x0. E a situação vai ficando complicada. Para o nosso inimigo. Mano. Vocês perceberam que na primeira partida. Ele mandou a deitadinha. Cara. Queria me matar deitado. Na primeira partida. Então eu ganhei uma vantagem. Falei assim. Meu filho. Agora é minha vez. Então eu comecei a deitar. E pensei. Vou tentar matar ele deitado. Lord. Vai por ali. Ativou a movimentação minhoca. Vai se rastejando. O inimigo vai rushando. Dropando muito gel por ali. Lord. Vai se rastejando agora pela ponta direita. Esperando o inimigo saindo aberto. E olha só. O inimigo também ativou a movimentação minhoca. Agora é tudo contra tudo. Igual para igual. Os dois minhoqueis. Minhoca contra minhoca. Vamos ver quem vai garantir a vitória. Lord. Cortou pela ponta direita. Encontrou a minhoca rastejando. Pela esquerda. Subiu aquele capa. E garante dessa maneira. 4x0. E agora sim. O Lord está com muita vantagem. O Lord está muito confiante. Rapaziada. Esse carinha aí. Eu vi que ele jogava muito. E tem um canalzinho. Ele posta uns vídeos lá. Tá ligado? Então. Esse foi um dos motivos também. Que eu quis jogar com ele. Porque eu vou deixar o canal dele na descrição. Tá bom? Quem quiser dar uma moral para ele lá. Só ir lá e falar que veio por mim. Beleza rapaziada? Esse foi um dos motivos também que eu quis jogar com ele. Porque daí eu já dava uma força para ele. Tá ligado? Porque eu vi que o cara joga bem e tal. E é isso aí. Atenção agora. O Lord já tomou um peitão aqui. O inimigo parece que ativou o modo de hoje. Eu tô agindo porque é só peitão. Cortou pela ponta esquerda o Lord. Chamou no aberto. Chamou pro capa. O inimigo tá por ali. Dropou aquele gel. O Lord vai por ali só com o seu aloque ligado. O tempo tá passando. 56 segundos. O Lord tentou subir o capa. Não deu. O cachorro gel. Cortou pela ponta direita. Avançou. Quase foi de bocão. Tomou mais um peitão. Pegou o inimigo no aberto. Errou o capa. Cortou pela ponta esquerda. Deu de cara com o inimigo. Deu mais um peitão. O Lord também tapei tudo. O Lord vai avançando por ali com a sua arma na mão. O Lord cortou pela ponta direita. Contou o inimigo ali. Subiu o capa. Do Lord. Bom, tropa. Já tá 5 a 0. Então eu já tava muito confiante nessa partida. Acreditando que eu ia ganhar. Então eu pensei assim. Cara. Eu vou tentar matar ele agora deitado. Porque tipo. Ele deitou uma hora ali pra tentar me matar. Então. Eu deitei. Consegui matar ele. E eu gostei, rapaz. Eu acho que fica uma kill bonita. Eu nunca tinha tentado fazer isso. Então eu aproveitei que tava 5 a 0. Pra mim tentar matar ele. Tipo. Terminar com chave de ouro. Matando ele deitado. Então vocês podem ver aí. Que eu tô. Tipo. Recuando. Porque eu tô querendo deitar. Pra tentar matar ele. Mas rapaziada. Eu não sei se vocês perceberam. Com certeza se vocês perceberam. Que o meu nick tá Loud Lord. Eu coloquei esse nick, mano. Porque eu quero trollar. Alguns aleatórios. Tá ligado? Tipo. Fazer um vídeo fingindo ser da Loud. Pra mim ver a reação da galera. Entendeu? Então eu não tô na Loud. Beleza rapaziada? Antes que a galera pense. Ah, entrou na Loud. Não. Não entrei na Loud. Pelo menos não ainda. Então rapaziada. O meu nick tá Loud Lord. Mas é só de zoeira. Beleza? Já já eu vou tá. Colocando meu nick normal. E é porque também. Eu tinha batido 200k. E o meu nick tava Lord de 200k. Então eu tive que. Eu já ia mudar meu nick mesmo. Aí eu falei. Ah, vou pôr Loud Lord só de zoeira. Tá ligado? Só pra. Mano. Só pra zoar mesmo. Só isso. Então. Meu nick tá Loud Lord. É só pela zoeira. Beleza rapaziada? E o próximo vídeo aí. Eu acho que vai ser o da Loud. Vamos ver. Fingindo ser da Loud. Pra ver qual que vai ser a reação da galera. E trope. Eu não falei nesse vídeo. Mas eu quero que você. Deixa o like. Quem deixar o like. Comente aqui. Qual que foi o seu recorde de kills. Em uma partida. Comenta aí. Pra eu saber. Que eu vou tá deixando coração. Beleza? E agora. Bora voltar pra partida aqui. Rapaziada. Eu tava deitado até agora. Olha o tamanho do gás. Eu tava tentando matar o cara deitado. Meu Deus do céu. Cara. Cara retornado. Atenção. Lord vai por ali deitadinho. Esperando seu inimigo aparecer. Inimigo apareceu. Lord tentou subir capa. Mas não deu. E tomou um peitão. Lord avançou. Tentou subir capa aqui. Mas tava com o gel na mão. Avançou. Cortou pela ponta direita. Movimentação pro play. Tentou pegar o inimigo por costa. Não deu. Cortou pela ponta direita. Avançou agora. Movimentação pro lado e pro outro. Que é pra confundir o inimigo. Lord vai errando o capa ali. O inimigo deu mais um peitão. Meu Deus do céu. Lord então sai no gás. O inimigo saiu no gás também. Tomou dois hitos pro gás. Lord então deu tiro na perna. Que é pra ver se ele tropeça e cai. E parece que o leão acordou. Mano. Eu tava com 5x0. Tentei matar ele aqui. Perdi. Eu tava com 5x1. E eu falei. Mano. Eu vou tentar matar ele deitado de novo. Porque eu nunca tentei fazer isso. Eu quero aprender. Tá ligado? Fica um negócio legal. Só que isso acabou me custando aquela partida. E parece que vai custar essa também. Porque eu já tô miado. Tá ligado. Atenção. 5x1. Lord vai avançando pela direita agora. Vai só dropando o gel. Tentando pegar a posição. Pegar o meio da safe. Lord cortou pela ponta direita. Mentira. Cortou pela ponta esquerda. Que é pra enganar o seu inimigo. Controu seu inimigo. Errou muito o capa ali. Agachou agora. Gel cortou pela ponta esquerda. Tentou subir mais um capa. Não deu. Cortou pela ponta direita. Atenção. Momentos finais agora. Lord vai por ali. Só esperando a melhor posição. Melhor oportunidade. Tomou um capa agora. Cortou pela ponta direita. Tentou subir aquele capa. Mas não deu mais uma vez. Lord tá errando muito. Cortou pela ponta direita. Mais uma vez agora. Cortou pela ponta esquerda. Vai procurando seu inimigo ali. Encontrou seu inimigo. Ave Maria. 5x2. Lord, Lord. Você vai deixar o inimigo te passar? É, galera. O momento tá ficando tenso agora. O inimigo tá acordando. O inimigo agora tá ali. Levando a vitória sobre o Lord. Então o Lord agora decidiu. Que vai tentar jogar bonito agora. Vai tentar acabar com isso. Porque não pode deixar o inimigo alcançar. Porque se alcançar. Vai ficar difícil agora. Dessa vez pro Lord. Então o Lord vai por ali. Só no aberto. Chamando pro capa. Tentando encontrar melhor posicionamento. Pra subir aquele capa ali. Ave Maria. Mano. Bugou meu analógico. Vocês viram isso? Bugou o analógico. Que não saiu o gel. E eu morri. Atenção. A partida final. 5x3. Lord tem que parar com as brincadeiras. Então ele liga o seu aloque. Vai voçando por ali pela rampa. Com tudo. Já puxou a sua dica. Encontrou o seu inimigo. Vindo. Não subiu aquele capa. Lord. É o nome dele. Bom rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão. Segue no Instagram. Se inscreve no canal. E tamo junto é nóis. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.